Esta data é muito importante para mim. Afinal, hoje é nosso dia, como todos os outros. A diferença é que hoje comemoramos nosso aniversário de namoro. Desde que te conheci, desde o primeiro instante, cada segundo que passei com você foi muito especial. Foi quando pude conhecer e desvendar os mistérios do amor. O brilho do seu olhar me conquistou. Você me surpreende a cada novo dia. E eu tenho muito o que aprender com você. Que o nosso amor possa crescer cada vez mais. Que os nossos corações estejam sempre em sintonia. E que os nossos sonhos se concretizem. Se depender de mim, seguiremos juntos por muito e muito tempo. Que as bênçãos de Deus caiam sobre nós, Fazendo desse dia e de todos os outros, Dias de paz, amor e muitas alegrias. Possa fazer de nós dois uma só pessoa. Gosto muito de você. Parabéns pelo nosso dia, meu amor. Dias de paz. Você me tem que ver. Legenda Adriana Zanotto